Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje trago aqui uma super convidada, a minha vizinha, Glória Dainha. Alô! E neste vídeo nós decidimos reunir uma ideia que nós já tínhamos debatido entre as duas, porque nós normalmente conversamos muito em vez de uma dúvida, o que acontece? Olhamos como uma está a usar e dizemos, hum, eu gosto disso, hoje vou trocar esta peça por esta. E como nós vivemos tão perto uma da outra, pensámos, por que não fazer um swap de algumas peças e fazer disto um desafio semanal. Portanto, vamos tentar inserir e incorporar 5 peças do nosso armário, do armário da outra pessoa. Eu estou muito entusiasmada. Vamos ver como é que é que é. E se vocês gostam deste tipo de desafios aqui no canal, não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto, subscrever-me no canal se ainda não fizeram e é claro que passar pelo canal da Gló para verem a segunda parte deste vídeo, para saberem como é que foi o desafio da Gló. Acho que vai ser muito interessante porque eu escolhi coisas muito tiras e muito desafios. Portanto, estou agora curiosíssima para ver o que é que a Gló escolheu para mim. Portanto, eu estou muito entusiasmada. Tens que olhar para o lado, eu tenho aqui coisas que tu detestas. Oh, meu Deus! E? Oh, meu Deus! Eu já estou... Três, 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 um, olha! Ah, não! Sua b****! Eu também me parque, meu! Porque eu sabia, ela não gosta de nada de padrões de igreja. Quer dizer, eu gosto, mas não é de todo. É assim, eu gosto dependente do tipo de peça. Esta peça zero que tem a ver comigo. E ainda por cima, ela anda muito numa onda zen, muito boho, que eu pensei, bora lá estragar essa ondinha. Portanto, boa sorte, amiga. Ok, tudo bem. Eu estava à espera do tipo de coisas. É tipo, olha Gló, gostei daquilo, gostei daquilo. Não, espera uma coisa que eu não gosto. Ok, tudo bem. Começamos a nossa semana com o look dos calções de igreja. E vocês agora dizem bem, Rochita, mas tu não gostaste nada dessa peça. E é verdade, pessoal, é uma das minhas menos favoritas. E não é que eu não gosto de ver na Glória. Eu adoro ver na Glória, mas em mim, acho que tem zero a ver comigo já. Houve uma altura que eu usava imensamente este padrão e hoje em dia não me identifico mais. Mas são fases. Acho que toda a gente as tem. E honestamente, hoje estou vestida talvez à roxinha 2018-2019. Mas não me sinto confortável. E acabei mesmo por ter que escolher os calções porque está imenso calor. Estão neste momento 36 graus aqui em Lisboa. Portanto, está muito, muito quente e a Glória só me deu um par de calções. Portanto, eu acabei por ir por esta escolha. E vou então mostrar-vos todos os detalhes do conjunto. Entretanto, já desabafei com ela a dizer que foi o que eu escolhi. E que estou a morrer internamente. Não só de calor, mas também porque cada vez que me olho ao Espanho não me reconheço. Começando pelo cabelo, como podem ver, tem este rabo de cavalo assim baixo porque está mesmo de calor. Estou a utilizar estas argolinhas que comprei no Japão, na minha viagem ao Japão. E depois, aqui temos este body, que é um body que penso que é da Beska, se não sou eu. E eu já o tenho há algum tempo e acho que ficou bem aqui. E fui buscar os pretos do padrão. Portanto, achei que o preto seria o melhor mesmo. Adicionei um cinto diferente porque, supostamente, estes calções têm um cinto tecido, igual ao padrão. Mas eu decidi colocar uma coisa mais simples, para ir mais dentro daquilo que eu gosto. Por fim, temos então esta chandália, este salto da Seaside. E é este o nosso look final de segunda-feira. Já está na hora de me trocar, finalmente. Acabei de chegar a casa, que é um bom indicativo. E vou dar de 0 a 10 este look, vou dar um 5. Porque lá está, não me identifico muito, mas acho que até consegui que ficasse algo que eu minimamente gostasse. Portanto, acho que consegui resolver bem a situação de tigresa e tentar minimizar um bocadinho o padrão. E acho que até me sofreu. Próxima peça. É uma que ela farta se me pedir, portanto fica lá contente, vá. Estas calças verdes, mas eu não tenho noção. Eu já disse agora, Glória, quanto menos esperares, eu vou aqui levá-las. Eu acho que ela já me está à expedição. E estão lindas de morrer. E há, por acaso, é verdade. Eu, cada vez que eu vejo com estas calças, vou sempre me dizer, amiga, hoje estás a usar as minhas calças favoritas. Não te esqueças de emprestar à amiga. Adoro, 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 adoro. Estou mortinha para usar. Eu vou já usar hoje. Segundo dia do look e eu estou a adorar. Como assim? Acho que é, sem dúvida, um dos meus looks favoritos de sempre. Estou apaixonada. Estas calças são vida. Eu já disse à Glória que temos que fazer uma custódia partilhada, porque elas são lindas de morrer. E assentam super bem. Não foi preciso fazer ajuste nenhum. Não estou com elásticos na cintura, nada. Servem na perfeição. E a bainha também está incrível. Estou a conjugar com este blazer branquinho, que é da Mango Kids, que eu acho muito, muito bonito. Já o tenho há imenso tempo. E ele é muito fresquinho, portanto, está para utilizar agora no verão. Uma malinha branca, sapatos brancos também, estas sandálias rasas. Estes colarzinhos são todos da nova coleção do Baianê de Rochinha. E depois decidi colocar o meu Mega Hair. E acho que ficou lindinho demais. É, sem dúvida, um dos meus looks favoritos. Eu sei que só vamos na terça-feira, mas acho que já temos um vencedor. Vimos novamente aqui fora da zona de conforto da Rochinha. Em que eu estou muito curiosa para ver como é que ela vai utilizar. Ai, eu gosto de sapiúros. Novamente um padrão zorro. Não é tigresa, mas é parecido, portanto. Tua cara. Olha ela se apareceu. Eu sabia que eu ia desistar. É assim. É interessante. Vamos chamar interessante. Exótica. É, exótica esta saia. Eu acho que são estes beijos do Rosa. Eu já sabia. Eu sabia. Eu não sei porquê, mas estou numa fase em que eu e o Rosa não nos andamos a entender. Porquê? Passa dois anos atrás. Dois anos. Era tipo o cabelo rosa. Tudo rosa. Agora parece que já não sinto tanta tração pelo rosa. Mas acho que vai ser um bom desafio. É mídia, amiga. Vê o plus nisso. Vê o plus nisso. É isso. Vamos ver no que é que vai dar para dizer. Mas bem que não estou a entender estes padrões todos, Maria Goya. Chegamos a quarta-feira com esta saia. Que eu não estou a saber lidar com ela. Eu disse-vos que era um dos meus artigos menos favoritos. É provavelmente o artigo que eu menos gosto. E portanto tentei brincar aqui um bocadinho com o branco para ficar menos pesado. Porque eu acho que esta saia tem tanta cor e tanto padrão e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Que eu pessoalmente não me identifico muito. Mas pronto. Tentei que funcionasse. Portanto coloquei estes sapatinhos. Estas sandálias brancas. Esta saia. Que foi a escolha da Glow. Além da próxima está-me um pouco larga. E este top é acetinado. Portanto acabo por puxar a saia mais para baixo. O que não é muito simpático. E estou a utilizar então este top acetinado. Que ele é muito bonitinho. Para dar aqui um bocadinho de personalidade ao look. Adicionei este colar da 5. Que ele também é muito bonito. E é este então o resultado final do look de hoje. Eu sinceramente achei que ia correr pior com esta saia. Sou sincera. Mas eu diria que 0 a 10. Tendo em conta também a nível de conforto e tudo. Eu daria um 4. Não estou a saber lidar com este padrão todo. Mas acho que consegui chegar lá. Este aqui eu acho que vais gostar. Eu acho que tem muito a ver contigo. Isto é o cinto dele. Mas eu acho que tu vais gostar deste. Dos pilos da Sophie. Ah já sei qual é. É um pedido mais formal do caminhão anda normal. Mas eu acho que sim. Mas vai. É uma coisa mais que estou a usar. Não tem. Não vejo-me a usar. E sinceramente eu vejo estar a arrasar isto com os saltos. Portanto. Óbvio que há bom saltos. Quinta-feira dia de ação fotográfica da marca. Portanto eu estou muito enziasmada. Como vocês podem ver. Não fiz nada ao cabelo. Nem fiz praticamente nada a nível de maquilhagem. Só dei mesmo um jeitinho. Porque em dias de sessão eu só me maquilho mesmo super perto da hora. Assim como o cabelo. Também faço o cabelo super perto da hora. E como queria ser prática. Acabei por então utilizar este vestidinho que a Glow escolheu para mim. Ele é muito confortável. Mas realmente se nós não formos muito simpáticas uma com a outra. Porque está realmente muito calor esta semana. E a Glow acabou por escolher peças mais quentes para mim. Assim como eu para ela. Mas a única coisa que eu fiz foi tirar o cinto. Porque está mesmo muito calor. Então eu não quero ter mais camadas de coisas em cima de mim. Portanto vai mesmo assim. Para fazer aqui metes com o vestido eu não queria estar a pensar muito. Portanto utilizei estes sapatos da Raros. Que eu tenho. São super confortáveis. E têm exatamente o mesmo tom do vestido. E assim fico prontinha para sair de casa. E também agilizar tudo o que tenho para agilizar. Hoje não é claramente um daqueles dias que eu queira me pôr ultra glam. A próxima peça. Tu nunca me viste com ela vestida? Não. Foi um find. Há pouco tempo. São... Umas calças de homem vintage. Ahn... Tu mostraste-me assim. Quero ver o que é que tu vais fazer com elas. Ai, adoro. São bem giras. Vão te ficar um bocadinho grandes. São boias giras. Vão te ficar um bocadinho grandes. Vão te ficar um cinto. Buias giras. Adoro. Adoro. São giras. São de homem. É de uma loja vintage. 10 euros. Ai, adoro. Adoro. Para mim, vintage tem tudo na minha boca. Pronto. Elas ficam grandes assim. Vão te ficar grandes. Mas vamos fazer funcionar. Não entendi aqui estes dois padrões assim meio... Tinha que pôr aqui umas... Não, sim, faz parte do desafio. Não está descansada, mas tens de desafio para tu. Ai, não é que é isso. Acho que sim. Acho que estamos bem. Chegámos finalmente a sexta-feira. Pessoal, sério, vocês não estão a perceber a minha felicidade neste momento porque, vejam só, calças com este calor. Mas eu amei estas calças. Estas são super giras. Foi a peça que a Gó escolheu para mim. Eu coloquei uns elásticos aqui só para conseguir fazer assim uma vainhazinha porque elas estavam grandes. E utilizei estas sandálias super giras da Poole. Acho que ficou super branco o tom das calças. E por cima estou a utilizar este body da Zara, branquinho, super simples. E eu sei, eu utilizei muita coisa branca neste desafio. Mas, de verdade, se eu já disse, está muito calor, pessoal. E por além de estar muito calor, eu tentei, obviamente, nivelar as coisas com o meu estilo pessoal. Portanto, se eu ando mais numa vibe de brancos, obviamente vou utilizar muito mais branco nos looks. Mas estou super satisfeita com este. Este merece um 8 de 10 porque está realmente top. Sinto-me super confortável. Ainda por cima, hoje é dia de edição e correria por causa das fotografias e de montar o site para o lançamento. Portanto, eu quero estar ultra confortável e sem dúvida que escolhi o melhor outfit para hoje. E, obviamente, que já temos aqui também uns colarzinhos do Bainhas Rochinha. Eu ainda nem acredito que estes colarzinhos fazem parte da minha coleção. Que coisa mais linda. E são pedras ametista. E uma é castanha e outra é cinza. E eu adoro ver. Acho que fica super bem. Assim, estes estão neutros juntos. E é este o nosso lookitinho de hoje. Bem, pessoal, e este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar este desafio. Ainda é a Rochinha e a Gló do passado. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Acho que estamos ambas um bocadinho assustadas, mas ao mesmo tempo entesiasmadas. Por isso, se gostaram deste vídeo e deste desafio, deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam ambos os canais. Não se esqueçam de passar pelo vídeo da Glózinha também. E vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau! Tchau!